A CIDADE NO BRASIL Cuidar da casa comum Missão além fronteiras Missionários que vão, missionários que vêm A missão é um dinamismo feito de paixão, abnegação, partida e encontro Milhares de missionárias e missionários vieram trabalhar no Brasil ao longo dos vários séculos de cristianismo Também o Brasil, com generosidade, tem enviado muitos missionários para trabalhar além fronteiras Hoje conheceremos um pouco da vida de um deles O irmão Douglas Simonetti Desde pequeno, Douglas já falava em ser missionário A ideia foi amadurecendo E quando jovem, ingressou na congregação dos missionários do Verbo Divino Onde fez os seus estudos e uma experiência missionária além fronteiras Dentro da própria caminhada do processo dos estudos e atividades do campo religioso A gente vai aos poucos descobrindo a profundidade desta vida A profundidade que é viver em comunidade O desafio de ter que partilhar a própria vida Partilhar com o outro, escutar o outro Aí chegou um momento dentro desse processo Tem a oportunidade de se fazer uma experiência além fronteiras A cada semana, a cada dia que passava Algo novo Uma palavra nova Um prato novo Um alimento novo Um povo tão sofrido No semblante Mas ao mesmo tempo Um povo de entusiasmo De garra Força Coragem Alegria É uma tribo que vive o estilo pastoralista Nômade Cuida de rebanho O rebanho de modo geral Ou é cabrito Cabras E gado leiteiro E todo o ciclo de vida gira em torno do rebanho Se não há chuva Se entra numa estação de seca A tribo está ameaçada Pois o rebanho está ameaçado É onde a morte realmente bate as portas E aí talvez um grande desafio para nós missionários Com a tribo Maasai É algumas questões teológicas Que é a questão da ressurreição Pois eles acreditam na passagem de vida Então não morremos Segundo os Maasai Apenas passamos para uma outra vida Durante o decorrer da semana Um ou dois dias Temos as visitas aos doentes E além disso O trabalho diário Cotidiano Entre a manhã e a tarde É nas escolas O meu trabalho Muito foi na dimensão Também não só da sala de aula Mas especialmente Na participação estrutural da escola Organização dos professores Dos funcionários E também da aquisição Dos alimentos da escola Além desses trabalhos Os cursos bíblicos Com o pessoal Com a liderança da igreja Também a catequese De fundamental importância Trabalhar teatros Apresentações Então isso envolve De modo assim Comovente Toda a comunidade Emotivo Participativo E alegre Os adultos Também se envolvem Há competições Em corais Isso é lindo Também ver os corais E equipe de canto Tanto das tribos Dos maçais Também Como das próprias igrejas Que já estão Bem mais organizados Então o desafio do trabalho Seria esse Já com os votos Perpétuos professados Irmão Douglas Está prestes A deixar o Brasil E voltar em missão Efetiva Para junto dos povos Do Quênia E Tanzânia Há momentos Que você Realmente Você olha Assim Para dentro de si Olha para o alto Olha para além do horizonte Você vê a beleza Do mundo E diz Realmente Essa vida é maravilhosa Fazer parte De um estilo de vida Como missionário Dessa vocação Dessa escolha de vida Ela é grandiosa Aí eu acredito Que parte da missão Do discipulado Também É se tornar Assim Pessoas que caminham junto Com a espiritualidade maçai Com a religiosidade maçai Sem perder A nossa identidade De ser cristãos Vale a pena Vale a pena Ser missionário Vale a pena Pôr o pé na estrada Vale a pena Caminhar Tomo si Jesus Cristo Milele Milele Nami Cuidado Cuidado Cidado Com a vida Com a vida Contado Guido E Milele